Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês uma personalização, uma organização e também um unboxing com Conhecendo o Honor Magic 6 Lite, este carinha aqui. Fiz, assim, um re-unboxing porque eu já tinha aberto ele. Ou ele veio aberto? Eu não me lembro agora. Mas eu mostrei pra vocês tudo que vem na caixinha, né, direitinho. E a gente também personalizou ele juntinhos. E deixa eu dar um spoiler. Olha que lindo que ficou essa organização do vídeo de hoje. Então já pega o teu celular aí e vem organizar junto comigo. Tchau, tchau. Honor Magic 6 Lite em mãos E essa versão aqui que a Honor me enviou, gente É nesse laranja aqui Mas também tem outra cor disponível Que é um verde, que eu achei bem bonito também, tá? E como vocês podem ver, ele tem esse design super diferentão Olha só, aqui né, a logo ali da Honor O que mais, assim, de cara me chamou atenção nesse celular Com certeza é a tela Como vocês podem perceber, ele tem uma tela muito bonita Deixa eu até diminuir um pouco o brilho Pra ali na gravação vocês conseguirem enxergar melhor Ele tem uma tela muito, muito bonita mesmo E aí aqui é meio curvo, tá vendo? Olha só, essa tela assim, meio curva aqui Bem legal, bem bonito mesmo Um brilho, uma nitidez maravilhosa Uma tela realmente bem bonita mesmo Vou falar algumas especificações dele Que vem até aqui, ó, escrito, né? Então ele vem com a tela ultra resistente Que é com a proteção Honor Shield Glass Então essa é a proteção da tela dele Tem uma bateria de 5.800 mAh Então, assim, é bastante bateria Tem quase 6.000 mAh de bateria aí É um celular que realmente aguenta bastante tempo, né? E também vem com um super carregador Eu mostrei pra vocês aí o carregador, né? Que eles chamam de Honor Super Charge, né? O super carregador Essa versão aqui que eu tenho em mãos É a versão de 16 GB de RAM Mais 256 GB de armazenamento interno Deixa eu até pegar aqui no telefone pra mostrar pra vocês Essa versão que eu tenho em mãos É a de 8 GB mais 8 GB Então 16 GB de memória RAM E 256 GB de armazenamento interno, tá vendo? Vem com o processador Snapdragon 6 Gen 1 E outra coisa que eu já curti bastante, assim, de cara Confesso que me surpreendeu É a câmera dele Olha só Eu gostei bastante das fotos que eu fiz com ele Tava só testando Mas vocês podem ver que fica bem legal mesmo Sabe? As fotos E ele vem com a câmera principal aí de 108 megapixels Uma coisa que se você gosta de personalização Organização do celular Assim como eu Tu vai amar aqui nos celulares da Honor É que nós temos loja de temas Sim, olha só Que legal Vou mostrar pra vocês E tem muito tema Bonito Eu ia dizer que é a primeira vez que eu mexo no celular da Honor Mas não é não Eu já tive o Honor X7B Eu tenho ele aqui também Honor X7B Muito lindo no azul também Então, o legal dos celulares da Honor, né Esse aqui que eu tenho em mãos, ó Ele tem essa loja de temas Que tem diversos temas maravilhosos Gratuitos Olha esse aqui de gatinho Eu achei muito fofo E tem muito tema lindo, assim Gratuito Eu vou clicar aqui pra vocês verem E até tem essa aba Grátis Grátis E aí vai aparecer todos os temas grátis que tem E realmente tem bastante opção Pra todos os gostos Ó Pra quem gosta de uma coisa mais minimalista Quem gosta de coisa mais fofinha Igual eu Tem muita, muita opção de tema mesmo Grátis pra gente poder usar no nosso celular E a loja de temas da Honor Realmente tá muito interessante E como eu não sou boba nem nada É óbvio que a gente vai personalizar Organizar esse celular juntos Mas antes, deixa eu colocar a capinha Essa case aqui, ó Já vem com ele, tá, gente? Então é muito legal que a Honor Além de enviar a case também Já vem o celular com película, tá? Então se você comprar Você não precisa se preocupar em sair lá Comprar a case Comprar a película Porque já vem com película E case, né? Tô colocando a case aqui Eu gostei bastante do design desse celular Ele é bem diferentão, assim Eu curti bastante E a textura Agora eu coloquei a capinha, né? Mas a textura dele Ela é diferente Não sei explicar pra vocês Parece um couro, assim Eu vou procurar qual é o material certinho Mas parece, assim, um couro, sabe? A textura dele Enfim, vamos lá organizar ele Então, ó Ele não tem gaveta de apps Quando a gente arrasta pra cima Você arrasta assim, ó Não tem gaveta de apps O que eu acho ótimo Eu não gosto de gaveta de aplicativos Vou começar aqui nessa organização, gente Já colocando um tema Então eu vou vir aqui na loja de temas Deixa eu vir aqui E eu vou fazer a personalização junto com vocês Então eu não preparei nada A gente vai organizando ele juntos Juntos E juntas E olha só que lindinho isso aqui Nessa pegada amarela Vocês sabem que eu gosto muito, né? De personalizar o celular da cor A primeira personalização eu gosto de fazer da cor do celular Porém eu acho que laranja e amarelo se combinam muito Então eu acho que eu vou usar esse tema Que eu achei que tá bem bonito Olha isso Nossa, eu gostei muito Olha só o telefone como fica Essa parte aqui Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá agora Tá assim, né? E a central de controle também, ó Tá assim agora Pra vocês verem como vai ficar depois Então eu vou colocar esse tema aqui No celular, gente E aí enquanto a gente vai fazendo a personalização e a organização Eu preciso ir falando umas coisas pra vocês, né? Primeira coisa Já vou deixar aqui aplicando o tema Vocês podem perceber que esse celular é muito, muito fluido Então eu vou arrastando aqui Abrindo lá Ele é muito fluido e rápido Olha isso Olha que rápido que ele colocou até o tema no celular E, gente Ficou incrível esse tema Ó Será que mudou também a central de controle? Mudou, gente Eu amei demais É a primeira vez que eu personalizo um celular da Honor E eu estou chocada Eu amei Eu vou até pegar mais um tema aqui Pra testar junto com vocês Porque só de aplicar o tema assim Eu já usaria o celular Eu acho que ele fica super minimalista E bonito, sabe? Fácil de usar Eu gostei muito Deixa eu tentar achar aqui outro tema Nossa, olha esse roxo também Super bonito Bem fofo Tem vários assim, ó Eu vou aplicar esse aqui de gatinho Que desde que eu entrei aqui na loja de temas da Honor Esse aqui me chamou muito a atenção Então eu vou baixar ele aqui E aplicar E olha isso, gente Fica muito lindo Eu amei esse tema aqui também Todo assim, rosinha Gostei muito do wallpaper também Vamos ver aqui, ó Ó o telefone aqui Essa parte do telefone fica dessa forma Central de controle também Amei Quando a gente ativa alguma coisa Fica assim no pink, tá vendo? E aí, única coisa que eu ainda não achei nenhum tema aqui É que personalize o teclado também Então deixa eu vir aqui e abrir o meu teclado pra vocês verem, ó Ele não... O tema não pega no teclado, sabe? Isso aqui eu senti muita falta Mas pode ser que tenha algum tema aqui dentro da loja de temas Que funcione no teclado também, né? Esses dois que eu coloquei Nenhum deles aplicou no teclado Tema então aplicado Eu decidi que eu vou ficar com esse tema aqui do gatinho E aí eu não vou personalizar os ícones, tá? Eu vou usar os ícones aqui do tema E gente, ah, eu não tenho Honor Eu tenho Motorola Eu tenho Samsung Eu tenho outro celular E eu quero organizar o meu celular Esses dois aplicativos que eu vou usar Pra organizar, pra personalizar aqui São tipo universais Você vai usar pra qualquer celular Que você quiser personalizar E organizar, tá bom? Que é o Pinterest e o Asteric Widgets Esses dois apps é que vão transformar tudo aqui Então eu vou começar removendo esses widgets aqui Que vieram já com o celular Esse aqui também Vou clicar aqui pra remover Agora eu vou vir aqui no Pinterest E procurar por elementos que combinem aí com o tema que eu escolhi Tô entrando aqui junto com vocês, gente Eu não tô nada logado ainda Ó Agora eu vou procurar elementos Que combinem com essa cor aqui de ícone, né? Tava olhando já aqui algumas coisas, gente Eu decidi fazer assim Essa pegada rosa com laranja Porque daí combina com o celular E também vai combinar com os ícones aqui, né? Calma aí que eu acho que eu saí tudo fora Pera aí, vou voltar aqui Aí, ó E aí eu acho que eu vou colocar isso aqui de all paper Da tela inicial Inclusive, acabei de descobrir que esse all paper, ó Tá lá no perfil da Nanda Nogueira, minha amiga Ó, vou baixar aqui Pronto, imagem baixada Vim aqui na galeria E aí vou colocar essa imagem que a gente acabou de salvar como tela inicial Então eu vim aqui em definir como Vou colocar aqui como plano de fundo Definir plano de fundo Ah, ele colocou na tela de bloqueio também, tá? Ó, mas achei bem legal Aqui eu gostei bastante O que vocês acharam? Eu gostei demais Eu tava aqui fazendo mais um vídeo pra colocar aqui em cima E aí eu percebi que não ia ficar tão bom Porque eu tava com as pastinhas bem grandes Tipo, essa pastinha aqui, gente Ela era uma pastinha enorme Que você pode, na verdade, aqui na Honor, ó Colocar o tamanho que você quiser Se você clicar aqui Vai aparecer esses negocinhos do lado Você pode aumentar, tá vendo? Aumentar Diminuir Deixar assim Ah, eu achei isso muito, muito, muito legal E prontinho, gente Eu amei Deixa eu até tirar um print Será que não é assim que eu tiro a print aqui no Honor? É sim Eu vou deixar aí do lado Pra vocês como que ficou E assim eu tô apaixonada, tá? Eu achei maravilhoso E tudo do tema tá combinando com a personalização Então a central de controle Tá toda assim com os detalhes em rosa Tá vendo? Muito lindo Aqui a parte do telefone também Então eu amei demais Achei que ficou bem bonito Agora o que eu vou fazer é mudar a nossa telinha de bloqueio Apesar de que tá bonito Porque tá usando o mesmo wallpaper ali da tela inicial, né? Mas eu quero trocar Então eu vou fazer assim Com uma pinça na tela, ó Deixa eu mostrar pra vocês como é que é Faz uma pinça assim na tela Né? Tá pegando o jeito E aí? E aí eu vou clicar aqui em estilo de tela de bloqueio Vou vir na minha galeria Aqui em pins Ai, mas tem várias opções, ó Sabia disso? Não Personalize papel de parede da sua tela de bloqueio Olha só que legal, gente Caraca, dá pra fazer tipo nesse, desse jeito Olha só Se eu selecionar esse papel de parede Eu posso vir aqui em alterar imagem E não tem uma foto minha que presta, né? Mas eu poderia colocar uma foto minha aqui Tá vendo que legal? Gente, muito, muito legal Tem várias opções aqui Vocês estão vendo, ó Pra gente colocar da Honor mesmo Mas eu vou colocar um wallpaper padrão Que eu quero colocar isso aqui, ó Olha que bonitinho E aí também dá pra gente personalizar Aqui a questão do relógio e da data Tá clicando em cima dele Tem algumas opções de fontes aí Pra gente escolher Olha só Tem várias opções de fontes Pra gente poder escolher E também pode escolher diversas cores E ele te dá algumas sugestões de cor Combine com wallpaper, tá vendo? Na pegada, assim, do wallpaper Essa aqui, ó Fica bem da cor do wallpaper mesmo Se adapta ao wallpaper Então eu vou deixar desse jeito Deixa eu só ver o relógio Se eu não vou trocar Não, mas eu acho que não Eu acho que eu vou deixar Assim Que eu gostei Vou clicar aqui pra aplicar E esse é o resultado Da nossa personalização Aqui no Honor Magic 6 Lite Deixa eu diminuir um pouquinho O brilho da tela Pra vocês conseguirem enxergar melhor Será que tá dando pra ver? Mas eu vou deixar o print aí do lado Pra vocês verem com as cores reais Eu achei que ficou muito, muito lindo E combinou demais com o celular, né? Com o Honor Magic 6 Lite Achei que ficou assim Divino Me conta aí nos comentários Que nota que vocês dão Pra essa organização de 1 a 10 E esse foi o vídeo Me conta aí nos comentários Que nota que você dá Pra sua organização de 1 a 10 Eu fiquei muito, muito apaixonada por ela Achei que ficou muito linda Mas me conta aí nos comentários O que que tu achou, tá bom? E se quiser me seguir Nas minhas outras redes sociais Todas elas são Arroba Paulososa Eu vou deixar aqui embaixo Na tela pra vocês E é isso Um mega beijo e tchau Tchau